Olha, seis cães de raça foram encontrados magros e com fome. Outros dois já estavam mortos. Os vizinhos chamaram a polícia depois de perceberem a situação em que os animais estavam. Os cães da raça Galgo Italiano estavam bastante magros. Eles foram encontrados dentro de uma casa no bairro Jardim Guilhermina, em Praia Grande. Seis cachorros viviam dentro de baias. No local também foram encontrados dois esqueletos. O imóvel estava vazio. Os bichos foram descobertos por vizinhos, que denunciaram o caso a OB. Acabaram entrando para salvar os animais porque eles estavam sem água e sem comida. Os animais podiam ser vistos por um corredor externo. Os cães serão levados para a divisão de saúde ambiental da prefeitura. E só depois de recuperados é que a justiça deve determinar o destino deles. Já o dono da casa pode até mesmo ser preso, caso tenha de fato abandonado os bichos. A gente não sabe aonde ele está e o que aconteceu. O que não exclui da responsabilidade dos familiares, porque isso aqui é um imóvel próprio. Muitas vezes por problemas econômicos, ou falta de conhecimento, de doenças, ou mesmo problema de comportamentos, as pessoas têm recorrido muito ao abandono. O animal é um ser senciente, ele sente as mesmas emoções que nós. Inclusive são seres que vivem em grupos e sentem muito esse tipo de abandono.